Música Olá a todos Hoje é a véspera de eu ir para Dublin É quinta-feira dia 10 Dia 10? Não É quinta-feira dia 22 Estou muito perdida na vida Decidi que queria tentar fazer um vlog Eu gosto de ver vlogs esperadicamente E acho que como eu não viajo assim tanto Eu gostava, eu gostava, acreditem Mas como eu viajo pouco Não seria má ideia de todo eu fazer vlogs De vez em quando, quando viajo E portanto vamos ver se isto pega Vamos ver se vocês gostam e vamos ver se eu gosto Porque não sei É o primeiro vlog que eu vou fazer, portanto as probabilidades De isto correr mal são muito grandes Especialmente porque eu comecei o vlog De pijama com o robo de ovelha Na cama, despenteada Desmaquilhada E portanto, tem tudo Para correr bem Mas pronto, decidi fazer um check-in Convosco Dizer-vos que vou tentar fazer um vlog Sim Vais Começar a fazer a mala E ela mete-se logo lá dentro O que é que tu fazes? Coisas o cinto de segurança Para ela viajar em segurança Vamos, Ginny Vens com mãe Estamos no aeroporto E vamos agora ver-vos qual é a nossa porta de embarque No primeiro vlog, portanto eu estou assim um bocado awkward Ainda não estou habituada a fazer isto Mas são nove da manhã E nós vamos ver qual é que é a nossa porta de embarque E vamos embarcar Em sentadas Acho que não tem muita coisa E pronto Vamos tratar de encerrar Leonor, diz olá Olá Espera aí Alex Alex, pessoal E tudo Não gira a porta de embarque? Bora 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 Não gira a porta de embarque? Não gira a porta de embarque? Auto Mundo Social A Leonor foi à Casa do Banco A Leonor para quem? Eu acho que ainda não apresentei, ela não era a minha prima. Estamos agora num pseudo-love, restaurante, barba, barba, snack, barba, qualquer coisa. Viemos só comer qualquer coisa. Vamos andar para o centro de cidade, já estamos em Dublin, apanhámos um shuttle. E depois tivemos que apanhar um taxi porque apanhámos greve. Estamos cá há 4 dias e apanhámos 2 dias com greve. Mas pronto, já deixamos as coisas em casa, já vimos onde é que é e agora estamos a ver a ver o quão longe é. Podemos comer qualquer coisa. E agora vamos andar a ver até o centro de cidade. Nesco-nesca-Nesca. Nesco-nesca-Nesca-Nesca-Nesca. Nesco-nesca-Nesca-Nesca. Música Estamos no Starbucks, já estamos no centro da cidade, já comemos, já conseguimos chegar ao centro da cidade, porque hoje há greve, hoje é amanhã, portanto estamos esticando na Muita P, não há mesmo transporte de ponto final, mas já conseguimos chegar ao centro da cidade, já havia usado algumas coisas, viemos a Starbucks viver, uma pequena spice latte. Ficámos quentinhas. O quê? Ficámos quentinhas. Ficámos quentinhas, já está um frio, desgraçado. Hoje está mais vento do que frio, na verdade. O do Norte é um malato, vai de ouro. Vamos andar, hoje vamos só andar. Vamos andar pelo centro, vamos andar pelas docas, vamos ver aquelas ruas muito giras. Acabámos de passar por uma loja de doces típica idilandês em Muita Gira e vimos tipo um pub irlandês, cheio de pessoas na porta, música ao vivo, tudo a dançar uma fordentante, todos contentes, todos tipo living life e loving life. Está a Muita Gira. Nós estamos, anda cá, não vamos contar a história de estar cheia de mesa. Então o que aconteceu? Vocês te dar o feedback tônio, então vá. A senhora que está, a quem nós alugámos a casa onde nós ficámos, ela avisou-nos que havia imensos assaltos, e para nós termos um bocado... Sim, para termos de cuidar, para não termos tipo... As câmaras de fora... Exato. As telefones... E para ter tudo assim meio escondido, por isso é que eu tenho que estar a gravar assim um bocado em... As escondidas, tipo... Eu não sei... Eu não sei se foi a preocupação demasiada dela ou se isso é mesmo que não acho. É pá, não sei, porque eu vejo as pessoas... Imagina, estão tudo andando a usar fones na rua, não estou a ver ninguém preocupando. Mas é aqui, é aqui, não é nos outskirts. E então o que aconteceu? A Lenore ficou super paranoica. Tipo cheio de medo, cada vez que alguém se aproxima, ela olha o cheiro-me, vais-me a soltar. E então estávamos a andar muito bem para aqui para o centro deste caso, que ainda são tipo 20 minutos a ver. Se formos rápidas, nós não formos rápidas, mas sim, se formos rápidas 25 minutos a ver com isso. E de repente vem um senhor atrás da Lenore que estava muito perto e era um bocado alto. Eu estava mesmo muito perto dela e estava tão rápido. Ele estava colado a nós. Eu tinha o visto. E eu estava tranquila, mas quando me viu, olhou para trás e mandou um salto. Mas tipo que a vida dela ia acabar. Por enquanto é só isso que vamos a fazer. Estamos a beber. 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 Para isso. Este é muito mais nofim. É. É tão giro. Mas este também é giro. Eu gosto de fazer este. Mas este é muito. Eu gosto de chique. Está-me a cheirar que eu vou levar isto. Não é por nada. Trevo. Olha o trevo. Eu preciso disto na minha vida. Este é tão cute. É. 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 Be numérico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era aquela, estava contigo, sim. É madeira, queres ver? Estás-me a gozar? Metem os traços de madeira como... Uau, o pessoal vive mesmo on the edge aqui. Living on the edge. The Irish way. Along the odds. Along the montón de objetos. Cutie word! Thank you! Eu vou passar à frente todas as semanas. E assim, estamos na zona de shopping, onde há tipo a maior parte das lojas. Grafton Street. É Grafton? Grafton Street. E acabámos de chegar a um sítio onde há uma MAC Cosmetics gigante. E mesmo à frente há uma Boots gigante. Ou seja, Rita is going wild now. Rita is going wild. Eu vou mostrar. 10 primers, 20 potons... 20 pots... Vai gastar o dinheiro todo. Não, não, não. Calma, calma. Mas... Naboo de suplementos, 3 pots iguais para comprar. Um para mim, outro para Rita e outro para Catarina. Eles pediram, tem que ser. Quem viu o canal sabe. Soap and Gloria, one heck of a lot. I'm coming for you. I'm coming. Está right. Então, mãos Corey. Sabine mand Index. Um. Voltarei com roupa acrílico com roupa. São 5angi войnенные frutos. family. Quem quer assistir. São 0g sobre Gin bungee. Upload 1 minutes!! 3 condições eese. Agora nós vamos81. VamosPR ITXB. 1-2k. Pl торs ao 1290 minutos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto